Pela terceira vez foi adiado o julgamento dos policiais acusados de matar o jovem Roberto Lourenço da Silva há seis anos no residencial Vale do Araguaia, isso aqui em Goiânia. O advogado de defesa dos acusados apresentou um atestado médico e não foi ao júri. Na porta do Fórum Civil de Goiânia, a família de Roberto Campos da Silva aguardava ansiosa pelo julgamento. Para Sheila, mãe de Robertinho, já são seis anos de um sofrimento profundo. Seis anos de muito choro, muita saudade, muitas lembranças e eu espero que hoje seja feita a justiça dos homens. O pai de Robertinho também compareceu carregando no corpo a camisa com a foto do filho. Roberto Lourenço da Silva também foi baleado pelos policiais militares. Ele preferiu não gravar a entrevista. O júri popular estava marcado para as oito e meia da manhã desta segunda-feira no Fórum Civil de Goiânia. Os réus Cláudia Henrique da Silva, Paulo Antônio de Souza Jr. e Rogério Rangel Araújo Silva compareceram, mas mesmo assim a sessão foi adiada. O julgamento não pôde ser realizado porque o advogado de defesa dos réus, Tales José Jaime, apresentou um atestado médico alegando problemas de saúde. E esse foi o terceiro adiamento do caso, que foi remarcado para o próximo dia 17 de maio. O juiz agora marcou para o mais próximo que ele consegue, por conta de todos os trâmites. Mas é sempre muito frustrante, não só para o Ministério Público, porque é um processo que continua na pauta, mas principalmente para a família. A família sofre com isso, né? A família da vítima sofre e cada vez que vem aqui é um sofrimento a mais, uma sensação de descrença muito grande. É um desrespeito com o Poder Judiciário, desrespeito com a família e até com os réus, porque eles não vão fugir de hoje ou amanhã, eles vão ser julgados e vai ter a sentença que cabe a eles. O advogado da família questiona o porquê de não acionar a Defensoria Pública. Seria algo possível? Agora não seria o caso, porque não houve renúncia, né? Simplesmente um atestado médico, defensor, somente se o mandato for revogado ou se esse defensor renunciar, aí sim eu determino a intimação da Defensoria Pública, mas não é o caso nessa situação. O crime que tirou a vida do adolescente foi em maio de 2017. Ele, o pai, a madrasta e os dois filhos dela estavam em casa, no residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, quando foram surpreendidos pelos PMs. Edivanilde lembra como tudo aconteceu. Presenciei tudo e é terrível, é muito ruim. É um trauma que fica para sempre, porque, para falar a verdade, eles agiram... Para mim ainda foi pior do que bandido, do que ladrão, porque quando o ladrão entrou na nossa casa, eles só roubaram, não mataram ninguém. E eles foram propriamente para matar. Segundo a denúncia do Ministério Público, os soldados estavam descaracterizados, não se identificaram como PMs, chegaram fora do horário permitido pela lei e não tinham mandado judicial para entrar na casa. Eles vão à júri popular pelos crimes de tentativa de homicídio, homicídio triplamente qualificado, abuso de autoridade e fraude processual. A defesa dos réus alega que eles agiram em legítima defesa. É muita revolta, porque era um menino muito bom, muito estudioso, um menino sem antecedentes, um menino que não tinha nada que pudesse justificar o que foi realizado com ele, sabe? Então, é muita revolta. Hoje eu sei que meu filho está preso, meu filho sim está preso debaixo de uma cova, ele está preso. E quem fez isso com ele, está isso. Então, tipo assim, eu espero que a justiça dos homens seja feita, que eu de Deus, eu tenho certeza que vai acontecer. Triste a gente ver a dor de uma família, né? Que não consegue, depois de tantos anos, enterrar um ente querido quando tem um crime como esse. Quantos crimes, a gente já mostrou aqui, de júris, de julgamentos adiados, enquanto isso a família padece. É como se não tivesse fechado o caixão. Essa é a sensação dessas famílias. Porque enquanto não tem efetivamente a justiça para uma pessoa que paga seus tributos, para uma pessoa, um cidadão brasileiro, parece que fica aquele sentimento, parece não, fica aquele sentimento de que o crime compensa, né, gente? Esse sentimento triste de que o crime compensa, mas não compensa, não. Uma hora, como disse essa mãe, a justiça chega, seja do homem ou seja de Deus.